Música Quando eu tive o convite da Priscila Prage, ela é uma das produtoras do espetáculo, eu disse pra ela que eu gostaria muito de desconstruir. Aí ela falou assim, é pra isso que eu quero, eu tô em busca desse diretor, em busca desse elenco, acho que você vai se identificar. E aí quando eu fiz a primeira conversa com o Fajala, que é o nosso diretor, ele olhou pra mim e falou assim, era isso que eu queria. E aí ele falou, juro pra você, eu vou te mostrar as minhas referências. E ele mostrou as referências dele e casou. Por exemplo, a Jane, ela tem David Bowen com a armadura medieval, é uma empregada do século XIX. E aí eu falei, como é que eu vou fazer essa releitura dessa empregada, dessa governanta, dessa maquiavélica? E aí eu falei, cara, eu vou trabalhar com jeans. A primeira coisa que eu parti foi pro tecido, que tipo de tecido eu vou trabalhar nesse espetáculo? Todos são jeans. Então Jane, Lady, Nicodemo e Lorde, todos usam jeans. E aí, mas uma coisa que o Fajala sempre botou pra mim, eu quero entregar a troca pro público. Eu falei, meu Deus, como fazer? A troca, esse foi o maior desafio. Uma troca tão rápida, revelada pro público. E como vai ser isso? O fechamento é por trás, pela frente? E aí veio a ideia de todos os figurinos serem uma coisa só, em forma de casaco. E aí tinha esses quatro elementos, que são os outros quatro atores, entrando. Me veio a ideia dos bonecos de voodoo, porque a gente tá trabalhando com essa linguagem de terror. E aí eu propus isso pro Fajala, ele super topou. Eu olhei pro Lorde, o Lorde era explorador, ele tinha no texto original, ele explora, ele vai pro Egito. Eu falei, gente, eu não quero fazer Indiana Jones, ou essa roupa de caçador, domador de leões. Eu quero, vou fazer outra coisa. Aí eu sugeri o braço. E eu falei, cara, ali é onde ele viaja. Tem bússola, tem relógio, tem marcador de tempo, entra o steampunker aí, vem o Mad Max, vem muitas coisas ali. E depois que eu defini o braço do Lorde, eu defini a perna do Nicodemo, que eu falei, é o duplo. Porque é uma coisa só. E eles estão no mesmo universo. E aí eu fiz a mesma estética do braço e da perna, assim. A estrutura toda, assim, tem pneu. Então, trabalhei com esse material reciclado também. De isso cata. O figurino da Karen, ele é incrível, porque tem uma base que cria uma identificação minha e do Luiz como bonecos, bonecos do imaginário de quem assiste, boneco desse trem fantasma. e tem as roupas que vêm por cima, vestindo a Lady Ennett, vestindo o Lorde Edgar, vestindo a Jane, vestindo o Nicodemo, e diferenciando um do outro. Então, junto ao nosso trabalho de corpo, o figurino vem contar essa história, de que agora a gente está brincando de ser esse ou aquele personagem. E ainda temos a possibilidade de tirar e ficar só com a base, e aí quem fala sou eu, é o Matheus ou é o Luiz. O figurino é fundamental em qualquer montagem, mas ainda mais no mistério de Irmã Varp. E realmente, o que a gente fez aqui no Irmã Varp é uma construção muito diferente. É outro espetáculo, é outra visão, tem uma loucura harmoniosa, uma criação coletiva realmente. E aí E aí